Bom, Ricardo, essa palestra hoje em Camacuã, trazendo mais conhecimento, focado na sustentabilidade, que é um trabalho forte também com a FUBRA. O que deu para sentido público nesse conteúdo que foi apresentado aqui para o pessoal? Eu fiquei bem feliz, porque eu acho que é um público bastante significativo, várias perguntas. Muitas vezes a gente fica em dúvida como abordar certas questões. Eu acho que o termo que você utilizou aqui da sustentabilidade é perfeito, porque necessariamente nós temos que buscar uma estratégia em que exista o controle químico, mas com performance, com rentabilidade maior. Não adianta aplicar por aplicar. Ele tem que aplicar com a consciência do que ele está fazendo nos certos momentos para ter um retorno financeiro ideal. Então, assim, a gente procura trazer as informações, discutir detalhes. Às vezes é meio chato. A disciplina de fibropatologia, ela é muito complexa, ela é muito... envolve a relação produto, planta, patógeno. Então, tudo isso aí é difícil, mas eu acho que no final, eu me senti feliz, porque eu percebi que houve uma compreensão disso. E pela fala do Márcio, me parece aí que a coisa está indo em bom caminho. Bom, o senhor falou no ganho agora, e está muito associado com a sustentabilidade, o ganho do produtor de saber fazer, de fato, bem o manejo. Sem dúvida. E aí nós temos que ver o seguinte, se você tem o ganho ou essa questão de sustentabilidade bastante consciente, ela é... se replica nos próximos anos. Então, você produzir bem passa a ser algo rotineiro e não é feito de sorte. E me parece que dá para perceber que, claro, existe o trabalho da FUBRA, existe todo um trabalho da consultoria local que faz com que esse conceito esteja presente. Então, assim, eu acho que a palavra de ordem é exatamente esta, sustentabilidade. Eu tenho que produzir mais, mas sem loucura. Eu tenho que produzir mais com tecnologia. Tecnologia não é comprar insumo, é saber usar o insumo. E ao saber usar insumo, você vai reduzir o uso de insumo. Porque nós não podemos conviver com taxas crescentes de utilização de insumo. Não. Eu tenho que ter insumo, mas saber usá-los, para usá-los de forma economicamente viável. Então, a sustentabilidade no meio e longo prazo, ela envolve conceitos agronômicos, envolve conceitos sanitários, gerenciais, técnico agronômico, para que a gente consiga, no final das contas, ter uma lavoura, num patamar de rentabilidade bastante consistente. Porque não dá para a gente estar convivendo com margens cada vez menores, que é a tendência que a gente está vendo nos últimos anos. Aqui no sul, menos. No cerrado, maior. Então, a sustentabilidade, eu acho que é efetivamente o tema central daquilo que a gente entende e daquilo que a gente busca. Paulo Massoni, da Singenta. Deu para perceber essa parceria forte que tem a Singenta com a Fubra hoje, com a quantidade de produtores participando dessa palestra, que foi bem focada, eu acho, na questão da sustentabilidade, né, Paulo? Sem dúvida. Hoje, a ideia que a gente trouxe o professor Malardinho para falar principalmente do controle da doença, do manejo que nós temos que ter da doença. Só que ele não falou só de controle da doença. Ele passou por todas as áreas que, com certeza, são um gargalo na produtividade. Então, não foi só de doença. Então, é o manejo que a gente tem que ter para o controle da doença ser mais efetivo. E a Singenta, junto com a parceria, com essa parceria do professor Malardinho, com a Fubra, a gente está aqui junto, principalmente, para posicionar corretamente o produto. O professor Malardinho deu a base, a base muito técnica. Ele é um pesquisador, que é acadêmico em topologia. E a gente entra com o conhecimento dos nossos produtos, qual é o momento adequado para a gente fazer a correta utilização em virtude do ano que nós temos, do regime hídrico, porque não adianta a gente ter o melhor produto e aplicar no momento errado. É importante que a gente saiba utilizar o produto de forma correta, no momento correto. Então, isso é o que a gente acabou apresentando para os produtores que estiveram aqui hoje e teve muito sucesso em virtude da quantidade do público. Marcelo, a palavra é sustentabilidade. Eu acho que dá para destacar essa palestra de hoje, que foi apresentada hoje pelo Ricardo, e que o público apreciou e permaneceu até o final, como a gente pode perceber. Com certeza. É necessário que o produtor, ao retornar para a sua propriedade rural, o preg, que foi apresentado aqui hoje pelo professor Malardinho. O professor Malardinho, por si só, é uma enciclopédia ambulante. Esse evento poderia ter sido feito debaixo de um barracão, que teria o mesmo valor técnico, pelo conhecimento que o professor tem. E, em geral, estamos muito felizes pelo número, pelo grande número de produtores que se fizeram aqui presentes, e, principalmente, pelos grandes ensinamentos que aqui foram passados pelo professor. Quero ressaltar a importância dessa parceria da Pública com a Singenta e o Instituto Litos, de transmitir esse conhecimento. Muitas lavouras nós temos olhado, muitas lavouras nós temos visto que estão com um desenvolvimento fantástico. e é preciso, sim, cuidar muito bem delas, porque esse é um ano que tudo indica. Se daqui para frente não der grandes variações, vai ser uma boa safra. Lavouras bem envolvidas que precisam ser muito bem cuidadas. E as opções de serem cuidadas foram apresentadas aqui hoje. E as opções de serem cuidadas foram apresentadas aqui hoje.